Oi, vamos de matemática com o professor Carlos Cruz? A matemática não para, os concursos não nos esperam. Então temos que estar o quê? Sempre preparado, pronto para na hora que as oportunidades surgirem, nós estarmos prontíssimos para agarrar, segurar, porque o cavalo só passa selado na nossa frente uma vez. Então vamos lá. Questãozinha aí curiosa para vocês que estão aí na pegada estudando, porque estudar é toda hora, é todo dia. Quanto é 20% de 60% de 50%? O que nós temos a fazer aqui, pessoal, é só escrever o que estamos vendo. 20% de, 100%, de, indica multiplicação, 60%, de, multiplicação de novo, 50%. Olha que beleza. O que temos aqui? Podemos cancelar algumas coisas aqui, ó. Esse zero cancela esse. Esse zero cancela esse. E esse zero cancela esse. Vamos ver se dá para cancelar mais alguma coisa? Ó, aqui eu posso multiplicar 5 vezes 2, daria o quê? 10, né? Então, cancelei o 2, cancelei o 5, porque eu multipliquei. 10 dividido por 10 não daria 1? Então, ó, esse 10 aqui também, ó. Pode eliminar esse aqui. Sobrou o quê? Esse 10 vezes 10 e esse 6. 6, repete, 10 vezes 10, 100. Eu estou procurando o quê? A porcentagem, o percentual, então, significa dizer 6 por 100, ou seja, 6 por 100. Olha que beleza. Olha como ficou fácil. Basta organizar. Se você se organizar, as questões ficam muito claras. Fica fácil de você encontrar a resposta. Então, se aqui fosse num concurso, era só ir lá na letra D, marcar um x, e sair para o abraço, porque quem estuda, quem se prepara, as questões ficam muito fáceis. Então, não percam a oportunidade. Estude. Esteja sempre pronto para na hora que surgir as oportunidades você chegar. E matemática sem filtro você encontra aqui no canal do professor Carlos Cruz. Vamos ver mais uma questão? Ó, cuidado com as pegadinhas. As questões, às vezes nos preparam algumas armadilhas e nós temos que estar pronto para desvendá-las. É só prestar atenção e ler com cuidado que você vai ver que não existe pegadinha. Existem as questões feitas para que nós viemos a derrapar. Mas, se você está preparado, você passa tranquilamente. Olha o que diz. 10% de 10% é... Olha que questão curiosa. Então, ele traz o que aqui? 10% de... Então, indica que vamos multiplicar de 10% por 100. De novo, podemos fazer aqui já alguns cancelamentos. Olha como fica fácil. Esse zero cancela esse. Esse zero cancela esse. O que eu tenho agora? 1 vezes 1? 1. 10 vezes 10? 100. Ah, professor, então, pelo aquele método lá que foi passado da outra questão, 1% 1. Opa! Aqui, olha, está dando em percentual. E o 1 aqui não está em porcentagem. Então, não pode ser esse 1. Mas, vamos ver aqui o que nós temos nessa questão. aqui eu tenho 1%. Se aqui fosse 1%, estaria correto. 1 dividido por 100 também poderia dar 0,01. 0,01 e também eu teria 1 dividido por 10 elevado ao quadrado. Se eu pegar pelas propriedades da potência, nós invertemos a base e o sinal do expoente. E aqui ficaria 10 elevado a menos 2. Então, aqui estaria a nossa resposta correta. É só marcar um x e sair para o abraço. Você que chegou até aqui e gosta de questões de matemática, de resolver questões de matemática, nos dê uma força aí. Curta o nosso canal, os nossos vídeos, compartilhe, se inscreva no canal para que nós podemos estar fazendo mais vídeos, resolvendo mais questões e mandando para vocês. Porque a matemática não para. Nós temos que estar sempre atentos, estar sempre estudando, porque as oportunidades, elas aparecem poucas vezes. Mas sempre que ela aparecer, nós temos que estar pronto e preparado para resolver e pegar essa oportunidade. Portanto, não deixe parar. valeu, tenham todos aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, depende da hora que você esteja vendo esse vídeo.